E justamente por isso, assim, né, porque eu sou uma criança de uma realidade muito simples e muito simples e muito pobre mesmo, assim, né? Eu olho e nem parece minha vida, de tanta coisa que eu conquistei. Quando eu penso, sabe, na casa que eu moro hoje, tipo, eu olho, assim, não é nada de luxuoso, mas eu penso no ícaro de oito, ele ia falar, meu Deus, se ele me encontra, ele ia falar, você é milionário, você é milionário, sabe? Porque era isso, quando eu era criança, os menininhos tinham, tipo, assim, um Super Nintendo, falavam, milionário, o tênis New Balance, milionário. Uma casa com lareira, que é a casa dos meus pais de São Bernardo. Meu sonho de criança era ter uma lareira em casa, eu via aquele, esqueceram de mim, eu falava, meu Deus, eles têm fogo na casa deles, é a coisa mais linda. E essa casa com lareira, você que ajudou? Eu comprei a casa da minha mãe, exatamente, que é bem uma realidade brasileira, né, da galera preta que vem vindo e tal, e aí, precisa dar um suporte pra geração anterior. Primeiro pra geração anterior. Porque a geração anterior se ralou inteira pra gente chegar aqui, a minha mãe, tipo, abdicou da vida. E um vai puxando o outro e degrau por degrau. E um vai puxando o outro, amor, é isso.